Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano. Um jeito de agir estranho, há seres que se surpreendem com o espontâneo. Valéria Houston, cantora e performer, está no Faces, sábado, sete e meia da noite. Obrigado.